a gente para tudo para ver essa personalização do ronda civic olha na cor preta a gente pôs a costura personalizada super esporte com a linha da costura vermelha e olha o bordado especialíssimo também nos bancos de trás gente olha que lindo fizemos também o apoio de braço olha o bordado da logomarca vermelha que top demais lindo né e aí